A interdição aqui entre as avenidas Goiás e Ayanguera foi feita por volta das 8 horas da manhã dessa quinta-feira. É um dos pontos mais críticos de maior movimento aqui da cidade, na região central. E tem desvio aí, não só para os motoristas, mas também para quem usa o transporte coletivo, o eixo Ayanguera. Estou aqui com o Rafael Oliveira, que é da assessoria de planejamento da CMTC. Rafael, explica para a gente qual o impacto para o usuário do transporte, principalmente do eixo Ayanguera, o que muda? Como funcionarão as mudanças? Para o ônibus do eixo Ayanguera, para o usuário que vem do terminal Pato Pelagem, sentido terminal Novo Mundo, ele estará desviando seu trajeto pela avenida Tocantins, sobe a Tocantins, acessa a rua 3, depois desce um pequeno trecho ali da avenida Araguaia e conecta novamente ali, encontra novamente a avenida Ayanguera para seguir seu fluxo normal. E no sentido inverso, no sentido de quem vem do terminal Novo Mundo, sentido terminal Praçá, Campinas, é o inverso. Quem vem pelo eixo Ayanguera irá descer a avenida Araguaia, pegar a rua 4 e, posteriormente, está subindo a avenida Tocantins até conectar novamente a avenida Ayanguera e seguir o seu trajeto normal. E quem também sofre com o impacto da obra aqui na avenida Goiás com Ayanguera é o motorista. Por isso, a gente vai falar com o Horácio Ferreira, que é gerente de educação da SMT. Horácio, explica para a gente o que muda para esse motorista aqui na região. Nós teremos alguns bloqueios aqui na região, na Praça do Bandeirantes. E aqui na Praça do Bandeirantes, o bloqueio será total. Então, as pessoas que trafegarem, que forem aqui ao centro, o que nós pedimos em primeiro lugar é que, se puder, evite transitar entre a Tocantins e a Avenida Araguaia, assim como entre a 4 e a Rua 3, onde vai acontecer os principais bloqueios. É ter paciência, porque é uma região de muito movimento, nem não tem como. Toda obra gera impacto. Tudo aquilo que se faz em uma cidade como Goiânia, onde nós temos um grande número de veículos e de condutores, qualquer alteração pode causar algum transtorno. Mas vai haver sinalização, os agentes de trânsito estarão nos principais pontos para orientar a população e ter paciência. A obra tem uma previsão de aproximadamente 45 dias. vai haver o apoio de todas as secretarias para que o transtorno para a população seja o menor possível. E quem vai explicar melhor sobre essa obra? Para a gente é o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Doutor Zona Matos. Secretário, qual o prazo dessa obra? O que vai ser feito nesse trecho aqui? Nesse trecho, nós vamos fazer a travessia da Avenida Anhanguera em ambos os lados. Nós trouxemos aqui a rede de drenagem até Anhanguera, depois saltamos e fomos até a Rua 1. Agora nós iniciamos na independência, estamos subindo e vamos aproveitar esse momento para fazer dos dois lados, que aí você interdita o trânsito uma única vez e já em 45 dias nós estaremos com essa obra aqui totalmente concluída e liberada para o tráfego. Como estão os outros trechos do BRT? Estão seguindo o cronograma? Está tudo dentro do previsto? Está dentro do previsto, nós teremos um certo delay aqui na Avenida Goiás, porque só agora que nós estamos retomando essa obra, mas acredito que até o final do ano nós estejamos com a Avenida Goiás totalmente concluída também. É uma obra que começou em 2015, muito aguardada, teve lá uma paralisação, retornou em 2018. O prazo era para ser em outubro deste ano, mas pode então ser prorrogada até o final do ano. O pessoal quer saber quando essa obra vai ficar pronta para poder usufruir dela, né? É, essa obra em termos das obras civis, acredito que até o final do ano nós estaremos com a obra totalmente concluída. Aí tem que se definir também a operadora, né? Então nós vamos entregar com todos os equipamentos prontos, em termos das estações de embarque e desembarque, os terminais de integração também, os pontos de ônibus, a questão da iluminação, a calçada acessível e a pista de concreto para o BRT e de asfalto para os demais veículos. Está certo, muito obrigada pelas informações, só lembrando você de casa. Então esse trecho da Avenida Iagoera com a Goiás está interditado, quem puder evitar passar aqui pela região é o melhor a se fazer. Eu volto com você.